E aí galera, beleza? Bom, eu sou o Shell, tô aqui pra começar mais um vídeo. Como você já pode ter visto no título e na thumb, lançou o novo simulator, eu vou ensinar pra vocês, ensinar, vou dar umas dicas, vou recomendar algumas coisas pra você ficar rico bem rápido. Eu comecei a jogar o jogo, não tem nem 30 minutos, já tô bem bom aqui no jogo, mas se você quiser jogar comigo, esse aqui é o meu perfil, clica em follow. Eu sempre tô falando isso hoje no vídeo aí, aqui é o meu grupo do Roblox, peço pra você entrar aí, família, assisti quase 1k de meio, mano, 700 pessoas no meu grupo, caraca. E eu peço também pra você deixar o seu like, inscrever no canal, se não for inscrito, ativar o sininho de notificação. Aqui tem a camisa Shell, eu peço que você compre aí pra você ficar bonitão igual eu, tô vendo que tem só essa camisa no meu grupo, não tem várias. Tem um vídeo aqui que eu fiz do Avatar, Avatar, o link no card aqui, tem um do palhaço, tudo isso aqui. Tudo só um com os itens do F. O jogo que eu vou ensinar a ficar rico é esse aqui, o Name Magic Simulator, que é novo simulador de magia. Até que é fácil, né? E a primeira coisa que você vai ter que fazer, como eu falei, você tem que ter o Roblox+, você vai entrar no jogo aqui, o link vai estar na descrição, vai estar o nome lá embaixo, vai estar no jogo. Tem 2 mil pessoas jogando, mas o simulador é novo, já tem 300k de visita. Ó, foi criado pouco tempo atrás, foi criado dia 10, tem muito tempo que lançou não, pouca pessoa tá jogando aí. Aí o que você vai fazer? Você vai vir esse servidor aqui, aí você vai ter o Roblox+, peraí, quer que eu já carreguei? Mas o seu vai estar assim, ó, quer ver? Vai estar aparecendo com os servidores, tudo cheio. Você só vai clicar aqui, como tem pouca pessoa, vai ser fácil, você só dá um clique aqui pra voltar, que você já vai achar um card de servidor aqui com as pessoas aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar no servidor, ó, que eu já tô no servidor, vou até fechar o Google aqui. Aqui tu vê meu grupo do Discord, entre a galera, o link tá na descrição, que é um salve para o Spantabank, salve para o Isaac, salve para o Yuri. Estou aqui na cala, aqui eu falei com eles que ia gravar, por isso que eu falo se quiser participar de vídeo. Entrei no meu grupo do Discord, se quiser participar de vídeo. E aqui é o jogo aqui, tá com eles aqui, deixa eu falar com eles, vou mandar salve. Mano, você viu, eu falo de Lady, né? Eu vou mandar salve aqui, mano, eu tô com 7 mil aqui no jogo já. Eu já tenho essa aí, né? Tem uma outra e tem uma outra lá. Pode ver que ela aí tá com o cardeado, aí eu não desbloqueei ainda. Aqui eu vou mostrar a loja pra vocês, mano, vai falar que isso aqui parece uma loja. O dono meio que tinha que colocar uma placa, analisando que aqui era a loja, que tipo, eu não ia saber que aqui era uma loja. Ok, aqui é a loja de poderes, aqui, quando você comprar, você vai vir com isso, assim ó, você vai comprar o daqui, você vai ganhar esse aqui, é o Aqua, cadê? Aqui é o White Ball, aí você vai comprar, você tem que equipar quando você comprar. Ok, eu tô com esse, e o de cá de 7 mil, tô juntando pra comprar o de cá de 50 mil ainda. Salve para o Fernandes, salve para o Isaac. Aqui, quando você comprar o poder, aí você vai equipar. Agora eu vou ensinar pra vocês aqui, quando você for iniciante, você ficar rico. Você vai começar no jogo, você vai ter só, cadê? Ok, Fire Ball, você vai ter só o Fire Ball. O que você vai fazer? Mano, vai tá assim, cheio. Se você matar um desse aqui, você só vai ganhar 5 moedas, quer ver? Olha lá, você vai ganhar só 5 moedas. Mas se você matar o boss, mano, se você matar o boss, você ganha... Cara, aqui já é pra ódio. Mano, não compensa matar esse daqui. É raro nascer boss, é. Aí você vai ter que ficar matando esse daqui, porque você matando esse daqui, você vai fazer nascer os boys. Mano, e que quando nascer o boss, mano, o boss aqui dá 250 de moeda. Aí você não compra nenhuma arma não. Você já compra a outra aí ali, que a de lá é melhor já pra você conseguir farmar moeda. Quando eu comprei a de cá, eu nem comprei nada lá. Eu já fui pra aqui logo. O ruim que é tenso ficar matando esses bichinhos aqui, ó. Aqui eu mato o rabo, porque eu já tô com uns poder bons aqui, ó lá. Fernando. Mas no começo, acho que quando você começa, é de 10. Você tem que dar uns dois tiros. Dois tiros. Tem que arrumar duas bolas assim no bicho pra ele morrer. Eu vou tentar mostrar o boss assim agora. Mas eu acho que aqui tem o boss, eu pedi pra ele. Olha o boss ali. Eu falei com ele pra eles não matarem o boss. Pra deixar pra eu mostrar pra vocês no vídeo. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Um desse aqui na volta. Ele ganhei 30, mas não, pera, era pra eu ganhar mais. Olha lá, eu lanço o bocado de poder lá. Ganhei 50 moedas. Agora eu vou matar... Cadê o boss? Eita, o boss sumiu. É, mas quando eu spawnar o boss, eu vou tentar mostrar o de lá. O boss do de lá e o boss de cá. Então já deixa o like. Se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa a sinodificação. Tipo assim, não mata o boss. Só que eu peguei pra não matar o boss ali, mano. Vou mostrar o boss aqui, mano. Esse boss aqui, eu não matei ele agora. Não tá só esse aqui. E eu vou matar agora em vídeo pra vocês. Eu não sei quanto que eu vou ganhar de moeda. Falei aqui pro Fernando pra não matar o boss aqui. Vou tacar esse aqui, ó. Nossa, ele vai demorar. Vai demorar. Mano, mas é muito opido, essas paradas. Se lança três pot... É, tem que ficar dentro do meu dano. Esqueci de avisar isso aqui, ó. Que o boy... É, os bichos também tiram dano. Mesmo sendo forte, sendo fraco, ele vai tirar dano. O ruim é isso também. O ruim é... O ruim é que ele tira dano e também pode matar nós. Eu vou tentar matar ele aqui, mano. Eu não sei se eu tô tacando o poder. Os caras, sei que o bicho tá pulando pra lado e pra cara, doido. Ele é muito rápido. Eu acho que cada vez que vai pro onde o boy vai ficando mais forte, eu acho. Que provavelmente é isso, vai ficando mais forte. Vai ficando mais rápido. Porque eu lembro de o bicho ter pulado rápido assim, mano. Nem pegou no bicho, mano. Eu sou um merda, mano. Na moral. Deixa eu só matar esse... Mano, eu quero ver quanto de moeda que eu vou matar com o boy. Ó, com o primeiro boy eu ganhei 250. Com o segundo ali de lava eu ganhei 3 mil. Agora eu quero ver esse aqui, quanto de moeda que eu vou ganhar. Eu tô com 8.176 moedas. Eu quero ver quanto de moeda que eu vou ganhar. Não, na hora eu tenho que ganhar uns 10 mil, velho. Ó, nasceu outro ali. Mano, eu pensei... Não, eu pensei que era um daquilo ali, não. Fala que não parece. Mano, na moral, parece pra caraca. Matar ele aqui, mano. Eu quero ver quanto de moeda que eu vou ganhar. Quando o Life Day tiver vermelho, eu volto pra não demorar muito. Bom, já tô perto de matar ele aqui. Ele também tá perto de me matar. Então, temos kits aqui. Se é louco, deixa eu só ver se tá gravando aqui. Tem vezes que eu não apertei pra gravar, vai que eu não mato o bichão. Eu pensei que o Life Day ia ficar vermelho. O criador dele, o criador errou um bocado de coisa aqui no jogo. Eu sei que não é fácil criar jogo, mas nossa, Life Day tinha que ficar vermelho. Olha lá, falta um Pokémon aí. Nossa, ganhei 30 mil moedas do ele. Não, eu ganhei 21 mil. Aí eu fiquei com 30 mil. Mano, eu ganhei moedas pra caraca. Eu vou matar o outro aqui, se eu não me engano. Eu vou tentar... Deixa eu ver, 30 mais 30 é 60. Eu vou tentar liberar lá o de 50. Eu vou tentar comprar aqui no vídeo. Mostrar pra vocês. A dica que eu dou é essa. Você matar boss, mano. Você viu que o boss dá dinheiro pra caraca. Esse boss ali, o normal, dá 300 de moeda. E 300 de moeda... Ó, 300 pra você é bom pra caraca. Porque é pra iniciante. Mas pra mim, que eu já tô aqui nessa fase, não é bom não. Não, bom é porque é dar dinheiro. Mas não é bom não, porque é... Eu já tô meio que na frente aqui e tal. Não entrou mais ninguém, não sei. Eu dou mais salve pro Fernando. E salve pro Isaac. Eu acho que eu já mandei salve pra eles no começo. É, eu já mandei salve pra eles no começo. Mas eu vou matar ele aqui. Eu vou tentar comprar outro poder em vídeo. Que eu vou mostrar pra vocês também. Eu tô perto de matar o bicho. E o bicho tá perto de me matar aqui também. Caraca, mano. Esses bichinhos lá estão pra caraca, mano. Eu ainda vou tentar mostrar os boys lá. Eu vou pedir pra eles pra não matar o boys também. Provavelmente eles vão matar só de cá. Porque eles tá aqui perto. Porque eles também querem ganhar moeda. Mas quando eu tiver com um dinheiro certinho e nascer boys lá. Eu vou voltar aqui pra eu mostrar pra vocês. Mano, os outros boys lá é... É estranho, mas o bom é que de lá é mais rápido. De cá, de cá não é mais rápido não. De cá não é bom não. Bom, eu tô indo lá comprar o novo poder. Aproveitei pra passar aqui. Mano, olha aqui o boys aqui. O que eu tava falando. Aqui o de cá é fraco. Ele morre rápido. Sei lá, ele tem pouco life. Muito diferente lá do outro. O outro lá tem life pra caraca. Olha lá. É aquele ali boys ali. Com aquela face limité. Mano, vai dizer que você já viu boys rico assim em algum lugar. Agora eu vou lá. Tá comprando o poder. Mano, eu tinha metido os caras no Discord falando que eu ensino a ficar rico. Eu não sou rico. Mano, eu tenho 100. Quando eu dei pausa eu não tinha nem 30k. Eu nem lembro. Sei que em menos de 10 minutos eu peguei 100 mil. E tem cara que fala que eu faço vídeo de como ficar rico. Mas eu nem ligo pra esses caras. Eu já vou aqui comprar o poder de 50 mil. Melhor que tem 50 mil ou até 200 mil. Vou comprar aqui. Vou mostrar pra vocês. O cara tá usando o poder dele. Quando você comprar o poder não vai aparecer aqui não. Você tem que vir aqui na varinha aqui. Aí vai tá aqui o poder aqui. Aí você vai equipa. É o tornado. Não dá 350 danos. Olha lá. Ah, eu só posso equipar 3. Então deixa eu ver o que tá dando menos danos. É o Fireball. Então eu vou desequipar ele. E vou equipar aqui. Pronto. Tá os 3 equipados. Se você comprar assim e ver que também tá assim igual o meu. Você equipa outro. Ou equipa os que tá dando mais dano. Agora eu vou lá testar. Tá bem que o de cá é fraco. Eu dou um Fireball. Ah. Deixa eu ver aqui. Nossa, 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 nossa. Caraca. Eu vou testar no outro ali agora. Mano, esse tornado é forte. É, eu só ia voltar o vídeo aqui. Mas, mano. Esse tornado é... Olha lá. 350 de dano. Mano, 350 de dano. Eu tô dando aqui no... Ai. Ai, para. Ganhei 3 mil moedas. Mano, eu vou no dali, ó. Eu vou no dali. Tomara que ninguém venha atacar ele. Mano, eu quero ver... Mano, tava demorando mó tempão pra matar um boss. Eu quero ver agora. Será que é onde que eu clico? É, onde que eu clico vai. 350 de dano. É, alguma coisa que os caras estavam fazendo. Tava dando mais. Eu sei que eu quero... Tomara que tava dando um caio de dano. Colocar esse aqui também no chão. Eu acho que é meio que assim. Mas, então, galera. Esse foi o vídeo aí. Eu ensinei vocês como ficar rico aí. Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Valeu. Falou a nós. Fica com Deus. Valeu. Falou a nós. Fica com Deus. E tchau. 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 Tchau.